Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 agora e sempre. Amém. Coroa de Bondade Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a vós, refúgio dos pecadores. Mãe de Deus, intercedem por nós, junto do Senhor. Alegrai-vos, Virgem Maria. Alegrai-vos mil vezes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a vós, Mãe dos órfãos. Alegria dos justos, concedem-nos convosco as alegrias do céu. Alegrai-vos, Virgem Maria. Alegrai-vos mil vezes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a vós, nossa Auxiliadora, muito prestigiosa, na vida e na morte. Conduzi-nos convosco para o reino do céu. Alegrai-vos, Virgem Maria. Alegrai-vos mil vezes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ave Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, templo da Santíssima Trindade. Ave Maria, Senhora minha, meu bem, meu amor, Senhor, Rainha do meu coração. Mãe, vida, doçura e esperança, minha mãe querida, meu coração e minha alma. Sou todo vosso e tudo o que possuo é vosso. Ó Virgem sobre todos, bendita. Esteja, pois, a minha vossa alma para engrandecer o Senhor. Esteja em mim vosso Espírito para rejubilar em Deus. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achado fiel a Deus. Concedei, ó Mãe de misericórdia, que me encontre no número daqueles que amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis como filhos. Fazei que, por vosso amor, despreze todas as consolações da terra e aspire só às celestes, até que, para a glória do Pai, Jesus Cristo, vosso Filho, seja formado em mim, pelo Espírito Santo, vosso Esposo Fidelíssimo, e por vós, sua Esposa, mui e fiel. Assim seja. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém.